Bom, hoje é dia 25 de setembro, eu acabei de arremessar, tem um minuto só, o mar hoje está bem mais calmo, esses últimos dois dias o mar estava bem mexido e hoje ele está bem mais calmo, está bem calmo mesmo, eu estou na Barra da Tijuca de novo e como esses dois últimos dias o mar estava bem mexido e hoje está mais tranquilo, provavelmente hoje até que deve dar uns peixinhos por aqui, já batei um, já tem um lá na vara, eu vou tirar ele e vou dar uma pausa aqui e já volto, bom gente, está aqui o peixe, em dois minutos depois que arremessei saiu o peixe, é um riscadinho, e quando tem riscadinho costuma ter cardume, costuma ter bastante, então vamos ver como vai ser a pescaria de hoje, vou dar uma pausa e vou arremessar de novo e saindo os peixes eu vou colocando aqui para vocês verem. Bom gente, saiu mais um peixe agora e o horário não é dos melhores, está vendo? São 1h25 da tarde, então eu vou ficar aqui até as 5, então está com o jeito que hoje vai ser bom, justamente por essa mudança do mar, aqui até os últimos dois dias estava bem agitado, até um pouco de ressaca e agora está isso aí, ó, tranquilão, quer dizer, tem bastante comida na água para os peixes, então eles estão tudo saindo para comer, vamos continuar então, já volto já com mais peixe. Bom gente, saiu mais um peixe agora, um cara peba, bonitinho até, hoje eu estou usando só camarão e peguei um sarnabu também, mas ainda não botei, vou botar na próxima jogada, mas por enquanto peguei tudo só no camarão, então agora foi esse cara peba, vamos continuar, daqui a pouco eu boto mais peixe aí, bom saiu mais um, agora saiu um panquinho bonitinho até, aqui ó, vou pegar o palco, vai pegando, caiu o palco, Saiu um pampinho E vamos continuar aqui hoje Até que tá bem variado os peixes E tá saindo os peixinhos bons Vamos continuar Bom, acabou de sair mais um peixe aqui Só pra constar Eu já vou tirar ele e já vou revessar de novo Porque hoje tem que aproveitar que a pescaria tá boa Vamos em frente Bom, mais um peixe Mais um peixe Deu nem tempo de guardar o outro É, vamos continuar, vamos continuar Bom, só pra mostrar Mais um caro a pedra Bonito também Vamos continuar Bom, saiu mais um peixe Tinha dado uma parada Tem mais ou menos uma hora que não saia nada Agora parece que voltou a sair Vou jogar pra ver o que sai mais aqui Bom, saiu mais um peixe agora Esse aqui eu joguei bem na beirada Porque os peixes não tão mais lá longe não Esse aqui vem na beirada Vamos continuar Saiu mais um aqui Na beirada Na beirada Pra ir na beiradinha Vamos lá, calma Vamos continuar Só pra mostrar A linha tá na água Já são 4 e 21 Já deu uma diminuída de peixe Mas tinha dado uma beliscada agora pouco Mas a maioria dos peixes saiu Entre 1 e 3 horas da tarde Mais bem calmo Temperatura da água tá boa Não tá gelada Tá boa Até que hoje deu pra tirar algumas peixinhas Tchau Já quase a hora de desmontar o material Falta meia hora pra ir embora Acabou de sair mais um dublê aqui Saiu mais dois agora E tem meia hora E tem meia hora de pescaria ainda Vamos continuar Por enquanto eu tô juntando os peixes aqui Pelo final mostrar o que deu pra matar Valeu Bom, só pra mostrar Agora no final da tarde Começou a bater direto Deixa eu rolar um pouco a linha pra vocês verem Tem peixe lá Tem até afrouxando a linha Olha o peixe puxando Deixa eu tirar esse peixe e dar mais pra vocês Bom Bom, aquela vara balançando que eu mostrei Na verdade não era um peixe É mais um dublê de novo Deixa eu jogar de novo pra aproveitar essa maré aqui Vou sair mais um Vou sair mais um Só que agora 10 por 5 Já vão começar a juntar o material Começou a entrar um vento agora forte também Dando uma atrapalhada aqui Dando uma atrapalhada aqui Mas saiu mais um E já já eu vou mostrar o resultado final da pescaria pra vocês Bom, então deixa eu mostrar o resultado da pescaria de hoje A gente tá ventando bastante agora O tempo tá fechando Mas já tá na área de 1 hora 5 e 5 Os peixes que saíram hoje foram esses aqui Então é isso Hoje foi dia 25 de setembro Talvez eu faça outra pescaria amanhã e coloco o vídeo aqui Aí pra vocês Tá bom? Então é isso Não esqueçam de se inscrever no canal Valeu Até a próxima